A dançar lá em cima do gajo, mano, que nojo isso, mano Eu tava com uma... eu só se vi, era uma barriga, mano Eu vomitava-me, mano O cu dela veio para a barriga, mano, estás a brincar Não fazes rir? Oh filho, não fazes rir? Que nojo, mano Que nojo E ela lá com a puta da caramalheira de fora, puto, só se via dentro Parecia um pitbull com raiva, mano, só mostra os dentes Só lhe faltava babar à puta da gaja, mano Puta, que pariu Pães, já estão a bazar Vamos apanhar uns anulógicos e o... e o que lado... Olha, 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 olha Olha o Alexinho Torturador Deve ser português, mano Alexinho Deixa-me ver Jangelinho Platino está aí Maneja de Lalit Squad Maneja de Lalit Squad Ui Platino 1 ou Diamante mais 18 Ui Que nojo Estou com 61 ms, estou no norte da Europa Alô Ju, não falas, foda-se Mais vale já sozinho Tira a piroca da boca Ninguém leva o Jäger, leva o Elma Eu levo Pronto Queres levar? Não Estás com muito Falta um, não é? Estás com a equipa da outra Mas falta ali um Não é da vossa equipe Já sei Estás a dizer que há um que não é da vossa equipe Foda-se Foda-se O microfone vai naquilo Eu não preciso ouvir Jäger para a tropa Já saiu um Guarda-me os drones, foda-me Ele resta 10 segundos 5 segundos 8 segundos Estimulando 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 5 segundos Seguindo 1 2 2 1 O que é isso? Que horror Já estão no... Oh, puta dúvida Escolou, velho Tá, ca1 Vai lá buscar, eu tava sozinho Não, não Não, não Tô só Tô só Tô só Ninguém pode mudar a vida Tô só Tô só Ninguém pode mudar a vida Tá cá em cima a loja na cozinha também, ó tá o termite aqui na cozinha, tá na porta, tá olhado na porta, tá mesmo na porta Más desculpa... ... 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 Estava só ou estava dividido? Ninguém me deu vida. Ele estava aí para o túnel. Ele acertou, acertou. Acertou, acertou, acertou. Acertou, acertou, acertou. Não pique, não pique, não pique. Se você resta em esta zona, o inimigo vai receber. Está tudo acertado, acertou. Está tudo acertado, mano. Ele se assaltou. Não, está aqui em cima, está aqui em cima nas escadas. Mais de 15 segundos. Está nas escadas, Aloysio. Ele te desce. Ele te resta em 10 segundos. Ele te resta em 10 segundos. Passo a volta. Limite de tempo a partir, a atarde. Não quis te dar a assistência. Liga o micro ao menos, mano. Se não dá com nada, putz. Estar aqui a levar com eco, toda a gente. Eu vou esquecer outros fones que eu quero lutar. Serve-vos do drone para localizar uma bomba. 10 segundos antes da inserção. Inscreva-se em 5 segundos. O seu drone encontrou uma bomba. Descobre-se entre as mãos. Você localizou uma bomba. Rejoinem sua posição. Desarmem-se. Ele não estava vendo o meu drone, putz. Ah, afinal viu ela. Ela já desceu lá para trás. Revido o inimigo. Polsonar está aqui, para o lado da garagem. Toc, toc. Não resta lá Tudo ligado mano Alguém que vem aqui a cozinha dá-me vida Que eu vou dar com o choque por favor Bora, bora, bora Se não perde-se muito tempo Vamos lá Camera de outro lado Lancement do drone a electrocution Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Cazuz na minha esquerda Cazuz, eu tenho um na minha esquerda Tá surdo, puxa no gás, mano Tá no chão, tá no chão, tá no chão Vai ficar a bomba, puto Vai ficar a bomba, puto Tá aqui no gás, mano Que se foda, mano Aí, puxa no gás Oh, mano Move Move Não é É que toma, move É mexer as pernas, mano Não, estás à espera que ele venha para ti, mano Estás gordo, oh filho Eu não estava à espera que ele viesse para mim Eu tinha dronado e ele mandou-me a C4 E eu ia avançar agora Também estamos a jogar, só nós dois, mano Estamos 3 a menos, caralho Não usam drones, não pensam um bocado, meu É querem roxar logo, mano É querem roxar logo, mano Ah, está aqui Ah, está aqui Vou perder com mais pistons, puto Ah, está aqui Ah, está aqui Ah, está aqui Porquê que acha que eu não soltei ali no valsapump? Porque sabia que a Frosty e o caralho Estavam do outro lado do buraco aberto, mano Sim Agora eles saltam e morrem logo, mano Eu dronei, eu vi o pulso, o pulso está dentro do bar e a frota estava metida ali no motor Que novidade, o que é que achas que eu fui fazer? Eu vi ela fugir, eu vi ela fugir para o lado da garage, mano Mas viste como eu a apanhei Sim, sim Bem, eu ali tentei mexer mais rápido que todo, mano Não, não me permite Acabou um buraco, acabou um buraco para outra bomba O que eu estou a ver, puta, eu estou na garagem Pará agora, será que eu estou a miro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desamorciam de VD. Destruid-me! Caralho! É isso, é pra vocês aprenderem! Que coisa da merda! O que é isso? 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 A bomba foi desarmada. História de Ocfort. Oh mano, eu estou me agarrar para o que está a ouvir. Joguem como gente mano, joguem em condições mano. É o que vocês têm de jogar mano. Isto é dar partidas ao adversário. Ah mano, joguem em condições mano. É só o que tem de conseguir mano. Até eu iria interrogá-lo então mata-se o gajo? Oh mano, o que é que se foda o gajo mano? O que é que se foda o gajo mano? O que é que se foda o gajo mano? O que é que se foda o gajo mano? Onde está? Não, não sei, eu não sei o que é três pessoas, mas, eu vou pegar o seu avião. Atenção, o seu drone está localizado uma bomba. Mano eu se perder com esses gays eu vou jogar sozinho puto, faço mais sozinho e com camones Foda-se Encore 10 segundos 5 segundos antes da inserção Desamorcer entre as mães, rejoinhe a bomba e desamorce-la Olha, bomba a ver, não está ninguém Éloignez-vous de uma zona de pé! Foda-se Mano eu não fiei meu F*** minha Mano eu não sei onde é que estão os outros, mas está ali Olha, a Valkyria Já foi Foda-se 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 Que legado Nunca vi um gajo assim Que chaurice Que churice Oh mato, trouxesse bombocas que manda ali Eles estão de se proteger Que churice Que churice Que churice Que churice Oh puta do drone da Clint Que churice 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 . montanha dan vida, dan vida mata ah man, ta boa ta boa, ta boa, ta boa which guy ta na mesma porta mata how about a light redress wave man mine lath air 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 Ok, então... O que é isso? E aí? Caixa em Florença... Vou ali para os randes. Eu vou matar os randes agora. Ok... O que é que você faz? Estava a levar nos buracos onde tu fizeste Eu queria, estava a chamar o lojo, estava a chamar o lojo, estava a levar para a casa, mas era para me seguir Estava a perceber? Sim para abrir um buraco na garagem, porque assim dava a volta ao escudo e matava 5 segundos para inserção Olha ele está atrás de escudo, viste? Desamorcer recuperado, você localizou uma bomba, rejeunir seu emplacement e desarmá-la Ficou um escudo aí na porta Drone em serviço A operação do O clima Sobre! Seria você! Veje! Estou por outro lado! Caralho, ma foda, mano, estás a ver? Caralho, mano, quem era o... Vou abrir buraco para os outros, vir as costas e morro logo, foda-se! E agora morro com ele! Meu Deus! Não dá para entrar por aqui! É, mata! É, mata! É mesmo um pica-me olhos, é mesmo! Morro a tua custa! E vaza de grupo, claro! Morro a... eu sempre vaza com os outros! Foda-se! Estava com a carga na parede! Porquê que não arrebentou a puta da carga? Não é? Olá, Julio! Não é, mano? É, é, é! Para que é que me foi pedir a mim para dar com a martela? Arrebentava com a carga! Estava colada na parede e estava, mano! É para cá, Lens! Deixem-me ouvir, já estou dentro da bomba, meu! Estava a saber que está dentro da bomba, mano! Estava a saber que está dentro da bomba, mano! Está o Doc ali, até o lado esquerdo! Atrás do bar! Do lado esquerdo! E tens o... A Valkyrie na ligação! E tens o... O Doc no outro lado! Não morrem! Caraca! Por isso que eu vou sair! Ah, está bem! Eu já vou te eliminar! Ai, Jesus! Oh, filho! Até quero ver se ele tinha um acertado! Deu-te na cabeça, mano! Deu-te? Mas eu também lhe dei! Foda-se Está bonito Oh mano eu estou ali a ver a porta Para que é que me montar a dar facadas Para abrir a parede? Se ele tinha lá uma carga na parede Mano Para que é? Vira as costas morro O gajo sai-me da porta Onde eu tinha aberto Ah Pessoal é um pica-me olhos Meu foda-se Se terá as encargas cada um cá abre as suas paredes Não tem que andar a pedir aos outros E depois ainda vai morrer com o mesmo Caralho para que é que ele abria o buraco? Para ficar o buraco aberto Foda-se Oh mano eu fico estúpido mano Fico estúpido Eu estava a ter muita bomba já Non Fido 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 Fistão ativo de ativar. Nouveau chargueiro. Encore 10 segundos. Passamos. 5 segundos. Remplacement de bombes sécurisés. Moment de recharger. Eita. Que larga. Ah. O que é isso? 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 Ainda mataste o gajo, vá lá Mas viste, vem a quantidade de tiros que levou, não viste? Para ficar no chão. Não, o da granada. Sim, mas eu não mataste a granada. Você encontrou uma bomba. A loja vai aparecer aí. Plantem, plantem. Estás farto de saber que o gajo está ali, a loja. Também está aí, Magda. E o gajo não planta? O mata não está a ouvir? Ele não está a ouvir, mata. Eu não consigo jogar. Só jogas bem com os camões. Não mano, ainda estou a dormir. Dei um beijo não. Não consigo jogar, não tenho aquela direção. Também vais com um bocado de jogador que eu vou te contar. Vais cá ver outra vez? Eu não, mano. Vou de Valkyrie. Não sei lá o caralho. Vai de Jager, mano. Ou de Pulse. Vai de Pulse. Estou a ser padrão. Estou a ser padrão não. Até metem nós. Mais a merda dos jogadores. Tem uma vez. Eu nem consigo, eu estou a ouvir levar a frente, nem o disparo a ele Olha como eu estou Saldron, estão nisso Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir Eu vou lutar mais A câmera está instalada e ouvir Eu vou te enviar Eu vou te enviar Eu estouelizando Eu estouelizando Eu quero ver o que é isso. Mata-se com a carga, que era desigualdade. Mata-se com a carga, que era desigualdade. Mata-se com a carga, que era desigualdade. Bem, eu já aí venho, já aí apareço mais logo Estou com disposição de jogar Mano, eu é que não estou mesmo com disposição para estar a levar com cromes, mano Eu é que não estou mesmo com disposição Foda-se Senhor do céu Olha-me isto Com nenhum diamante, olha os pontos que eu vou perder Pooooomba Vou fazer um set Estás a brincar Ao menos, ao menos o Mata poderia ir aqui ao grupo e dizer que não estava a entender nada e te diz desculpa Agora não irem Agora não irem Não irem Eu já estou a matar aquela Ivana Eu já estou ali no meio do coronavírus Ah, eu nem cometo Deixa-te a correr, eu não estava melhor Sim Vais continuar? Eu vou continuar a jogar, mano Eu vou jogar, já, eu vou jogar Na segunda ronda, só nós dois é que estávamos a matar Faz Faz um jogo ao caso, vou ver que eu vou só aqui almoçar Tenho aqui uma pizzazita para comer Vai, vai Estás com transmissão? Tô Eu também vou já ver aí a tua transmissão Eu quero sair Só queria que me explicassem como é que o Que o Selects me mata E aí vai, nasce-lhe ali no meio do corredor, na boa Passei-lhe que estava a andar no Shopping Onde é o Angla Barnett, mano? Como é que morre ainda? É toda a gente para o mesmo, mano Estás em vez de te perguntar o que é que é necessário Para entrar no teu time Oh, mano, não é preciso Não é necessário nada, mano O time já está completo Não é preciso nada Não é preciso nada Não é preciso nada É um túga, tá com túga Que? Bad man, por ti é? Nunca conheço O homem morre por ti é? Eu há bocado morrido Podíamos ganhar 4-2, mano Se não morresse naquela forma que morri, mano É Então... Pai, eu não percebi muito bem Meteu carga na parede, mano E estava-me a dar facadas para eu abrir a parede Mal vir as costas, o gajo sai que a fora mata-me O Pimbas Não tem outra casa de mexicano Não tem outra casa de mexicano Não tem outra casa de mexicano Eu tenho tido com o Telmo E? Eu acho que está fudido da mão, meu Deus do caralho Está sempre fudido de alguma coisa Não é? Está sempre fudido de alguma coisa e não faz nada Está um marut Está sempre fudido de alguma coisa Enigma E? O que é bom? O que é bom? É? O que é isso? Eu precisava de reiniciar o jogo, 61 ms está aqui mesmo, espera aí mano, espera aí logo que eu já faço outra vez.